Durante a Semana Santa teremos culto todos os dias. De domingo a sexta-feira estaremos aqui às 19 horas e no próximo sábado teremos o final da Semana Santa a partir das 9 horas. Faça planos para estarem aqui todos os dias acompanhando as mensagens dos nossos pastores Rafael Reis e Alisson Ávila. Neste sábado às 17 horas teremos uma programação super especial com o Grupo Livres. Você não pode ficar fora desta. Chame seus amigos e venha hoje à tarde. Nesta segunda haverá o culto especial sempre em oração às 6 horas da manhã. O pastor Rafael Reis deu início a um grupo para introdução geral à Bíblia. Os encontros acontecem todos os sábados às 9 da manhã na Sala dos Aventureiros. Convide seus amigos interessados em conhecer mais sobre a Bíblia. Agora aos sábados às 9 da manhã também temos a nossa classe de escola sabatina em inglês que acontece na Sala do Centro White. Participe junto com a gente. Os ensaios do Coral Ação Jovem estão acontecendo aos sábados às 15 horas. Você cantor e coralista, venha e participe com a gente. A ASA está com uma campanha de arrecadação de material escolar. A arrecadação será feita aqui na igreja com o departamento da ASA. Faça a sua parte e ajude várias crianças carentes a terem material para estudar neste ano. Lembre-se que todos os nossos cultos também são transmitidos nos nossos canais do YouTube e Facebook. Você pode acompanhar por lá também. Siga e acompanhe as nossas redes sociais e um feliz sábado pra você!